Parece melhor... Parou de chorar. Esgotei meu estoque de lágrimas. Bobona. Você é uma fortaleza de mulher, Madalena. Você não pode entrar em pânico desse jeito. Eu prefiro chamar de instinto de sobrevivência. Manequito, nenhum animal, por mais estúpido que seja, espera sentado a chegada do seu predador. Eu tenho que ir embora daqui. Calma. Raciocina. Calma, pensa com calma. Raciocina. Não. Eu aprendi da maneira mais dura que depois de uma tempestade, meu filho. Sempre vem outra tempestade. Pra mim não existe bonança. Bom, o assunto agora está resolvido. Quem tem que tomar decisão agora é você. E aí? Lá comigo eu fico em Nova Esperança. E aí, moneco? Fica ou cai no mundo de novo comigo? Não é uma coisa pra gente resolver assim de supetão, Madalena. A gente sempre juntou alguma grana antes de levantar acampamento. Dessa vez não deu ainda. Como é que a gente vai embora com uma mão na frente e outra atrás? Pensei que o nosso código continuasse o mesmo. Danilo à vista. Danilo não está à vista. Está a quilômetros de distância daqui e nem sonha que existe no mundo lugar como Nova Esperança perdido no meio do mato. Que se bobear nem aparece no mato. Vem cá. Será que a gente está falando mesmo, Danilo? Vai por mim. Vai por mim. Não é a minha pele que está em jogo. Eu tenho mais condições de raciocinar. Vai por mim. Não é hora de sair do Brasil. Não agora, não dessa vez. Pô, Madalena. Você está com um emprego legal. Ganhando bem. Pô, e eu fazia tempo que eu não arrumava um trabalho que eu curtisse tanto. Poxa. Então, tudo bem. Você está afim de ficar, né? Tudo bem. Você não tem que se explicar. Você tem todo o direito. Também você tem razão. É a minha pele que está em jogo. Sou eu que tenho que me mandar. Não foi isso que eu disse. Mas essa é a verdade. Não existe no mundo o melhor amigo que você, Manéco. Nem mais generoso. Nem mais engraçado. Nem mais querido. Eu sou muito sortuda, apesar de tudo. Quem no mundo pode dizer que tem um amigo como você? Olha, se... Se fosse um musical, agora entrava um violino, né? E a gente não sabe um dueto. Quem é? Quem é que me faz rir nas situações mais inusitadas, hein? E tira, assim, um sanduíche do bolso, um guarda-chuva, com cobertura, assim. É um passe de mágica. E tudo se resolve, tudo se ajeita e tudo se transforma. Não, falando sério, quem é? Quem é que larga tudo, deixa de ter vida própria, esquece de si mesmo para se transformar no mais fiel escudeiro da mais treslocada fugitiva dos tempos modernos. Olha, assim... Você me faz parecer, sabe o que? Um clérigo venerável. É quase a ponto de ser beatificado. O que que é? Eu também me divisto um bocado, né? Eu também. Mas é essa que é a grande diferença. Só que agora parece que chegou a hora de enfrentar o mundo sozinho. Então, peraí, ó. Eu... Eu vou preparar as minhas coisas, eu vou... Não. Um dia essa... Persecção planilha vai chegar ao fim, a gente vai se encontrar, vai ter muita coisa para contar um para o outro. Você já pensou em quanta coisa? Eu tenho certeza que eu vou te encontrar muito bem casado, pai de dez filhos e prefeito de nove de esperança. Dez filhos? Dez filhos? Ah, praga não, hein, Madalena? O que que é isso? Bom, bom. Acho que eu vou... Eu vou, eu não quero... Eu não quero encrenca com o doutor X. Eu te aviso quando tiver tudo terminado. Não, peraí. Peraí, peraí, peraí. Não, não pode ir embora assim. A gente não tá conseguindo pensar... Tá, com clareza. Você não pode ir embora assim, peraí. Quem sabe... Peraí. Nos dá uma luz. Vem cá. Vem cá. Vou falar com ele aqui. Ou São Francisco. São Francisco. Essa aqui é a Madalena. Olha, gente boa pra caramba. Não merece nada do que tá acontecendo com ela, sabe? Será que esse crédito não conta em cima? Até lá. Tchau, tchau tchau.